Olá aí galera, estou aqui na feirinha de Campo Grande, mais cedo eu estava na pista de skate e o desafio hoje é tentar gravar o movimento aqui, como é que as coisas funcionam, porque é um desafio né, claro, tem que ter cuidado com o celular, tá, vamos ver. Vamos tentar aí filmar alguma coisa, mas todo domingo tem isso aqui, a feira funciona aos domingos, se eu não me engano é de cedo da manhã até duas da tarde e o dia está assim muito bonito, está cheio, domingo é assim, tem aquela movimentação toda, aí ó, já estou na feira. E me desculpa aí se não está dando para entender, mas estou gravando para o celular mesmo e vamos que vamos. E aí, os estandes aí, vem de tudo né um pouco, vem de tudo um pouco aqui, tem que complicar aqui para vir nessa feira, por um lado tem a feira e por outro aqui, nesse canto, tem a pista que passa carro, aí complica bastante né. Tem que ter atenção, aqui vem de tudo, de bucha e gangue, de frutas, verduras, roupas, acessórios e perto de vista. Vou tentar aí gravar, tem que ter cuidado com o celular e tá olhando aí 360 graus aí, que sempre tem um espertalhão aí, um malandro aí para poder subtrair coisas das pessoas. Eu não conheço as pessoas, eu não conheço a índole das pessoas, então vamos que vamos, vou até evitar ficar filmando esse rosto dos outros, porque fiquei constrangido, né. Mostrando aqui o meu rosto, tem gente aqui, se não, aí a feira lá atrás, tem as barracas, tentar né, gravar, mostrar aí vocês aí, essa feira, bastante tradicional aí, de anos e anos e anos e anos. Ela já mudou de lugar diversas vezes, ela ficava ali na rua, na rua do Valão, né, que é a Avenida Manuel Caldeira de Avarenga, aí saiu de lá. E hoje tá aqui, ao lado, ao lado do viaduto ali em Pedro, né, ao lado da feira, aqui tem movimento, tem pessoal aí aproveitando aí, aqui tem o pessoal que tem um pagode aqui aos domingos. Bem diversificado mesmo, bem diversificado mesmo, o público aqui, aqui, na esquina-feira lá atrás, eu passei mais lá de fora. Pessoal aqui querendo vender capinha, película, muito obrigado, já troquei aqui a minha capinha, já troquei minha pelígula, aqui, na estrada do capinho, atrás, né. Pessoal ali vendendo brinquedos, e tem de tudo. Vamos passando aqui pelo teatro Elza Roge Borneira, bastante conhecida aqui na região. Gente, é uma filmagem assim... Bastante em cima da hora, né, tava ali na pista de skate, saio de lá, e aproveitando aqui fazer essa filmagem aí. Já tô percorrendo aqui pelo lado de fora, aliás, eu tô me dirigindo pra pegar aqui a Campo Grande, e depois vou me adentrar de novo na feira. Aqui tem condução que vem da estação de Campo Grande, tem linhas de van, tem linhas de ônibus também, que passam por aqui também. Aí sai a questão de estacionamento, aí eu não sei dizer a vocês, vamos ver aqui. Mas por aqui tem, na região tem estacionamento. Pronto, gente, eu voltei, dei um pause. Agora tô de novo aqui na feira de Campo Grande. Tô aqui na rua Campo Grande, tem ali aquela passarela lá atrás, que sai do outro lado, ali, onde tem a delegacia de Campo Grande. Tem uma estação do BRT. Essa estação aqui, vou ser bem franco, eu esqueci o nome. Tá? Mas tem aqui do outro lado. Vamos passar aqui agora. Agora vamos adentrar mesmo no centro nervoso da feira. Tá bom? Não vou mostrar o risco de ninguém. Não tá aí no início do vídeo. Pessoal que gosta de caldo de cana, gosta de pastel, de queijo, de carne, o que tem. Pera aí, mas tá calmo. Aí a feira aí. Própria mentira da feira. Pessoal que vende película, capa de celular, fone de ouvido, temperos. Tudo. Tudo. Esta feira aqui, bastante coisa. O pessoal vem aqui pra... Vem pra cá com a família, vem encontrar os amigos. A galera... Estamos aqui do lado do viaduto, abençoado aqui, alímpiêda. Tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Tá tranquilo agora. Tá tranquilo lá. Tô dando pra filmar aqui de boa. Essa feira já foi bem maior quando ficava ali na rua do Valão, né? É conhecido popularmente ali, tem ali o regional. Tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Mas dá pra mexer. Vem, bota a dor, tuas, somebongas. Olha o tamanho dessa dor, rapaz. Vende tudo, vende tudo aqui. Carne... Tô passando aqui com uma barraca aqui de calo de cama e pastel. E vou ser bem franco, eu gosto demais com essa dubla aí. Calo de cama e pastel de queijo. Muito bom, muito bom. Agora aqui tá um pouquinho congestionado. Tem bastante gente aqui desse canto aqui. Vou dar um giro aqui. Tem bastante gente aqui com uma barraca de frutas. Esse canto aqui tá bastante, olha, é um congestionado mesmo. Tá bastante apertado aqui. Tem coisa pra caramba aqui. Tem uma loja de roupas. De roupas aqui e pra caramba. Vamos que vamos. Pronto, eu voltei. Tá muito congestionado. Dei um pause. Agora eu retomei aí a filmagem. Caminhão daqui na feira de Campo Grande. Tô aqui na lona. Tô aqui na sombrinha aqui. Se protegendo do sol. Tem uma barra de peixe. Bacana, bacana. Olha o tamanho da lona aqui. Grazinha aí. Bacana, bacana, bacana. É isso aí, meus nobres amigos. Estou aí chegando no finalzinho da feira. Consegui fazer a filmagem. Estava receoso, né? De fazer... Essa filmagem aí. Tem que estar tranquilo. Apesar de ser um domingão, o dia dos pais, geralmente é bem agitado. Estamos aí nos aproximando aí na hora do almoço. Mais uma barraca aí de saldo de cana e pastel. É, meu povo. Olha a garganta, né? Olha a emerganta. Se bem-vindo. Morre muito fácil. Pra cá. Pronto, ó. Esse é o 3P que eu fico aplicado. Mas aí vocês chegam no final. Ali é a subida do viaduto. Daquele que é o lado de lá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. O outro lado também tem mais uma pelinha ali, mas é de bujibanga ali. Tem mais de... Tá? E... E... Olha aí, vem de ferramentas. E as coisas interessantes ali também. Olha, gente, muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.